Amigos e amigas da Nova TV Canal 14 Telespectador acompanha essas imagens fantásticas em que o planeta Júpiter irá passar por detrás da Lua Telespectador acompanha imagens dos céus de Nova Friburgo no dia de Natal, um presente de Deus para todos de nossa cidade Realmente um espetáculo maravilhoso, captado pela lente do nosso cinegrafista Guadeloupe Vamos acompanhar esse belíssimo espetáculo O planeta Júpiter agora está passando por detrás da Lua E agora sim o telespectador acompanha imagens do planeta surgindo do lado esquerdo da Lua Esse fenômeno ocorreu no dia de Natal no céu de Nova Friburgo Imagens do nosso cinegrafista Guadeloupe Edição do nosso Samuel Oliveira Então telespectador acompanha esse espetáculo da natureza Esse fenômeno da natureza em que o planeta Júpiter atravessa o nosso satélite natural, a Lua Através dessas imagens, o telespectador acompanha praticamente um alinhamento Entre o planeta Júpiter, o nosso satélite natural mais próximo da Terra Que é a Lua e o nosso querido e amado planeta Terra Realmente um espetáculo da natureza A Nova TV inclusive anunciou em tempo real para que os friburguenses pudessem olhar no céu A noite estrelado de Nova Friburgo e acompanhasse esse espetáculo da natureza Ainda mais no dia de Natal que nós temos simbolicamente a estrela de Belém E nesse caso nós temos em 25 de dezembro de 2012 Júpiter passando por trás da Lua e surgindo logo em seguida à esquerda E aí o telespectador acompanha imagens in loco de Júpiter No momento em que ele se esconde, entre aspas, atrás da Lua Belíssimo espetáculo que não poderíamos deixar de registrar Para que você acompanhasse na tela da Nova TV Tudo o que acontece em nosso município Na terra, no ar e no céu de Nova Friburgo Tela espectador acompanhando Júpiter sendo escondido por trás da Lua Belíssimo espetáculo Um Natal especial Novamente agora o telespectador acompanha Mais aproximado Júpiter passando por detrás da Lua Agora ele vai surgir do outro lado Já já o telespectador vai acompanhar imagens Agora o telespectador tem imagens do lado esquerdo da parte superior da Lua Em que surge Júpiter Fenômeno Esse ocorrido no dia de Natal Em 25 de dezembro de 2012 Música 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 Tela Espectador Então acompanhou através da telinha, da lente, da nova TV Imagens do nosso cinegrafista Guadeloupe Edição do nosso Samuel de Oliveira Esse fenômeno, esse belíssimo espetáculo da natureza Em que no dia de Natal, no céu de Nova Friburgo Júpiter esteve alinhado com a Terra e a Lua E tudo visto da cidade de Nova Friburgo Lembramos então ao telespectador da Nova TV Que nosso telefone é 2522 9058 Anote nosso site www.novatvfriburgo.com.br Lembre sempre Nova TV É a nossa força É a nossa voz Música 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 Legenda Adriana Zanotto